Cerca de 300 pessoas, a maioria sem abrigo, participaram ontem numa ceia de Natal organizada pela Remar, uma associação de apoio a toxicodependentes e também a pessoas com dificuldades. O jantar teve lugar na Praça Martimunis, em Lisboa, e contou com a ajuda de 30 voluntários. Aqui há bacalhau, bolo rei e calor humano para centenas de pessoas em Lisboa. Comi bacalhau, batatas, partilho de pão, tenho aqui um bocado de bolo. Como é que está? Estava muito bom. Se não recebesse a ajuda, onde é que eu ia buscar dinheiro para comprar bacalhau ou batatas? A maioria destas pessoas vive na rua, muitos não comiam há horas. Eu no momento estou na rua. Já há quanto tempo? Já há uns 3 meses por aí. Às vezes não como nada. Há quanto tempo é que não comia? Desde ontem à noite. Histórias pouco natalícias, mas reais e, por isso mesmo, pelo sétimo ano consecutivo, a Remar organiza esta ceia de Natal solidária. Este ano estamos com uma afluência bastante grande, superior à do ano passado, e creio que, da maneira como as coisas estão a ir, em termos de país, a afluência será maior de ano para ano. É uma época muito delicada, em que as pessoas estão basicamente no conforto dos seus lares, a trocar presentes e a festejar o Natal, esquecendo-se a maior parte das vezes que há muitas pessoas na rua que não têm rigorosamente nada. Ao todo, são 30 os voluntários que ajudam a organizar a ceia, que reuniu cerca de 300 pessoas da região de Lisboa. Obrigada.